Como é que é a história do Netflux? Então, vou tentar resumir para não ficar uma coisa muito chata, né? Não, vai tranquilo. É de voz. Então, cara, o Netflux surgiu no final de 2008. A gente já vai fazer 15 anos de estrada, né? Não foi uma ideia minha, apesar de ter sido um dos fundadores. Eu fui, na verdade, convidado para participar. O projeto era simples. Era uma espécie de NetVasco do Fluminense. O NetVasco, se não me engano, é o maior site segmentado de clube do país. Ele surgiu no ano de 2000. Então, já tem aí 23 anos. E a proposta era essa. Era fazer um NetVasco de Fluminense. Reunir todas as informações do clube em um só lugar. Ao invés do cara ir para o GE, ir para o Lance, ir para o All. Ele não precisa fazer isso. Ele vai ver tudo isso no Netflux. Clipando as notícias, né? E colocando crédito também para o jornalista, para o veículo, enfim. A proposta foi essa. Eu entrei de cabeça. Essa era Museu e mais seis. Mas uma coisa ainda meio incipiente. Meio hobby ali, né? Eu trabalhava na época. Eu era repórter do jornal Lance. Eu era apresentador também da TV Lance pela internet. E eu entrei como um cara. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso. Só que eu sempre fui um cara que, quando eu começo uma coisa, eu quero levar à frente. Eu acho que a gente não vai fazer isso aqui só para fazer. Vamos fazer um negócio legal. dar certo. E aí a equipe foi começando a reduzir. Tinha muita gente que não era jornalista. Eu sou jornalista formado. E aí, em dado momento, em 2009, eu comecei a montar a minha equipe. E aí, se a gente passou a ter um esquema, um horário de trabalho, folgas, férias, enfim. Começou a criar mesmo o formato profissional, apesar da gente ter demorado, a ter se tornado empresa, né? Tipo, se torna empresa lá em 2015. Mas já era um esquema de trabalho, assim, muito bem definido. E, cara, assim, eu acho que o que pesou a nosso favor, primeiro, foi o pioneirismo. Ninguém fazia isso. Dia Fluminense. E, claro, assim, a nossa competência de ter se dedicado a esse projeto, né? Eu ainda fiquei um pouco dividindo as funções, né? Como repórter e apresentador do lance. Depois eu saio do lance em maio de 2010. Aí me dedico totalmente ao Netflux. E aí que a coisa começa a engrenar. Atrelado a isso, o bom momento do Fluminense. O Netflux surge no final de 2008. A gente tem aquela final com a LDU, né? Libertadores. 2009, a gente não faz uma boa campanha, mas fomos à final da Sul-Americana. E tem aquela arrancada incrível, né? Que o Fluminense estava com 98% de chance de ser rebaixado e consegue escapar. E aí depois tem o título Brasileiro de 2010. Uma ótima campanha 11. Brasileiro e Carioca de 2012. Então, assim, a gente meio que surfou na onda do bom momento do Fluminense. Então, de um ano para outro, por exemplo, a nossa audiência subiu quase 1.000%. E, cara, com muito orgulho eu digo que, assim, desde que nós começamos, só tivemos um momento de queda que foi na pandemia. Ali não tinha o que fazer. Nossa audiência caiu, receita. Mas, assim, a gente sempre teve uma viés de subida. Mesmo com o Fluminense, aí, tomara que esse ano a gente acabe com esse jejum de títulos relevantes. 11 anos, aí, isso é uma conquista nacional, né? Foi o Brasileiro de 12. Resumindo, a história é essa. Hoje a gente tem uma equipe consolidada. São entre colaboradores, funcionários. São 15 pessoas, mais ou menos. Caraca, 15 pessoas? Sim, sim. Caraca. Eu administro o Netflu junto com o Rafael Menezes e o Rafael Cirice. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Ele arrancando, puxando a camisa, virando Hulk. Ele, quando fazia que os comentários com a gente, ele se estressava muito. Ele é meu sócio aqui. A gente está na estrada esse tempo todo. Vamos fazer 15 anos agora. Tomara que o presente seja antecipado. A gente faz aniversário no dia 5 de dezembro. Dia 4 de novembro é a final da Libertadores. Tomara que seja um presente antecipado.